gente ontem eu fiz essa mosquiteira e foi a noite olha o tanto de mosquito que eu peguei o leito aqui é verde não sei se dá pra vocês verem gente eu peguei mosquito demais olha o tanto de pernilongo mosquito pernilongo olha ontem que eu coloquei a noite então não sei se está dando acesso direitinho vou chegar daqui ó olha gente tem muito olha de uma noite tem aqueles mosquitinho de sujeira e tá cheio de pernilongo também olha os pernilongo não tem noção o tanto que tem aqui então deu certo mesmo gente olha você vê pego dois litros corta olha esse aqui tá cortado tá vendo enfiei dentro da boquinha na boca da fossa e fiz um buraco aqui ó encaixei o outro e passei fita adesiva eu creio se colocasse o branco por cima e esse aqui em baixo acho que o carinho é melhor não sei comenta aí o que vocês achou gente olha o tanto de pernilongo que eu capturei capturei muitos pernilongos olha o fundo olha lá olha eles aqui olha 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 estou falando para vocês foi muito olha ó vou agitar o vidro olha o tanto hum brincadeira hein brincadeira olha vou agitar para vocês verem ó então é isso aí gente comenta e compartilha aí com seus amigos comenta e compartilha aí things